Aquela colcha de retalhos Em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos Está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de sentir Mas quando chegar o frio No seu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim fizestes Um lindo trabalho E nesta sua vida alegre Tu tens o que queres Eu sei que esqueceste agora Colcha de retalhos Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de retalhos Mas quando chegar o frio Do seu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim Meu coração dói de lembrar daquela época Agora na vida rica Agora na vida rica Que estás vivendo Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de sentir Mas quando chegar o frio Mas quando chegar o frio Do seu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim E também de mim